Eu abri a minha janela, eu via o Cielo dos Sete Colores e outras montanhas no entorno, um baita privilégio. E essa aqui é uma das mais famosas atrações dali de Ruhui. Essas formações são de mais de 600 milhões de anos, resultado de fraturas terrestres e também da erosão. Esses mesmos sedimentos estão a 4 mil metros debaixo da terra. É um sedimento marino, um sedimento continental, um sedimento fino, uma luz, uma inundação e por isso vê uma quantidade de colores. E por que dessas cores? Pelos minerais a gente consegue saber a origem. Verde e violeta, por exemplo, dos oceanos, o laranja e o vermelho dos rios e amarelo das lagoas. Colores similares a esses pode haver em Peru, aí em China, cerros de 7, 10, 12 colores. Mas estamos na Argentina, estamos em Jujuy e creemos que temos os cerros mais lindos e mais hermosos do mundo. Tchau, tchau.